Entrevista no Jornal Mais de Hoje Muito bom dia, Rodolfo Costa A todos que nos acompanham pela Rádio Mais Vida Satisfação é nossa em tê-lo aqui conosco, deputado Para a gente falar, sobretudo nesse momento em que a gente vive um início de retomada Naturalmente uma expectativa muito grande Que a questão da pandemia, que a pandemia nos causou Seja superada nos próximos meses, em especial no próximo ano E para isso eu queria ouvir do senhor Como tem sido feito esse acompanhamento, esse trabalho Seja na LEP, seja nas cidades Afinal de contas o senhor é deputado por Pernambuco E naturalmente também aí na sua base, na cidade do Vitória de Santo Antônio É, Rodolfo, nós vivemos um momento muito difícil A gente teve que se afastar da família, dos amigos O comércio, as empresas tiveram que ser fechadas Para tentar combater um mal tão grande que foi essa doença, essa Covid Que graças a Deus a gente está vivendo num momento de melhoria Os números estão muito bons E por isso foi lançado pelo governo do Estado Com a ajuda de toda a Assembleia Um plano de retomada do desenvolvimento do Estado E eu vou falar agora especificamente para Pernambuco E para Vitória de Santo Antônio Que na última quinta-feira, dia 21 O governador Paulo Câmara esteve no município Anunciando diversas ações, diversas obras Que terão início já imediato E todos que me escutam aqui da região Sabem da importância da PE45 Ela liga a vitória de Santo Antônio à escada Uma obra que há muito tempo necessitava de um reparo Até mesmo gente, Rodolfo A PE45 tem uma importância econômica muito grande Mas também ela é uma rodovia Que é responsável pelo acesso A toda a Mata Sul Ao litoral pernambucano Então tem o lado turístico também E desse coamento da produção De Vitória de Santo Antônio E de chegada de produtos lá de Suape Então foi anunciado pelo governador Essa recuperação da rodovia E também a importância que tem E se dá ao futuro Cuidando das nossas crianças Dos nossos jovens Com a reforma de escola Com a cobertura e construção De quadras poliesportivas Que Vitória de Santo Antônio Receberá também a construção De cinco quadras cobertas Reforma de escola Da José Joaquim da Silva Que vai aí atingir Centenas de alunos Que vão ter uma melhoria Na sua educação E tendo oportunidades Na prática de esportes Até mesmo Abrir as portas Para as oportunidades Esportivas E sem dar menos importância O abastecimento da cidade de Vitória de Santo Antônio Que é quase colapsado A gente tem bairros aqui Que passam até 30 dias sem água Meu caro Rodolfo Por conta da dificuldade da chegada da água Da oferta de água Imagina Foi anunciado um investimento De mais de 31 milhões Isso eu quero até destacar A atuação De parceria A gente juntou as forças Com a comissão de vereadores E falar do nosso querido companheiro Filipe César Que fez parte Dessa comissão Foi o autor De uma audiência pública Além dos vereadores Carlos Henrique Joto Domingos E André Cavalho Que foram conosco Até a Compeso Então são algumas ações Que foram anunciadas Para a Vitória de Santo Antônio A atuação da Assembleia Legislativa Ela é direta De apoio De orientação De fiscalização A todos os atos Caticados pelo governo do estado E esse momento econômico Para Pernambuco É um momento de grande investimento Mas que também busca gerar oportunidades Para a população Não basta o estado crescer só A gente tem que ver todas As partes do município Dos municípios Da população realmente Que mais precisa E fazendo parte Desse plano de retomada Foi anunciada a isenção Do IPVA das motocicletas De até 162 cilindradas Até o ano 2020 Todas as motocicletas Com isenção desse custo Que é do estado E que dará condições A quem é proprietário De motocicletas Colocar em dia E evitar Aqueles transtornos Que quem é principalmente Do interior sabe Que tem a sua moto Mas tem a dificuldade De colocar A documentação em dia E usa muito Não é deputado A moto O trabalhador Em especial Sobretudo Em um momento difícil Como nós estamos Com aumento de combustível E tudo mais Usa a moto Naturalmente Como uma ferramenta Para ajudá-la Na busca Da receita do dia E também Seria uma receita Perdida Rodolfo Porque há motos Com mais de 5 anos Com a matrícula atrasada E o trabalhador Principalmente Rural Aqueles que Perderam A sua oportunidade De emprego Não teriam condições Mas de colocar em dia Perdendo o bem Que tanto soaram Para conquistar Ou andar com medo De encontrar Alguma blitz E ter Sua motocicleta Recolhida Para os depósitos Então foi isso Foi uma ação Muito importante Que foi tomada A Assembleia Teve também Um papel Importantíssimo Disso Discutido Nas comissões Todos os Deputados Participaram Destato também A participação Do nosso querido amigo Pastor Doiton Collins Que também Defendeu bastante As ações Para ajudar A população Assim como O anúncio Do décimo terceiro Do Bolsa Família Que foi Um Compromisso Do governador Paulo Câmara Que Visa atingir A população Que realmente Mais precisa E que passa Por uma dificuldade Que não tenha Condições De sustento De sua família E esse momento O pagamento Do décimo terceiro Do Bolsa Família Só vem ajudar As pessoas Que estão sofrendo Com essas altas Infelizmente Na alimentação Na alimentação Anunciando hoje Mais um aumento De combustíveis Que isso tudo Gera O aumento De todas As mercadorias Porque todas São transportadas Por caminhões Que automaticamente Terão Um custo De transporte Mais elevado A gente A gente está Vivendo Nesse momento Que a gente Tem que se adaptar Mais uma vez Com essas altas Constantes Em todas As mercadorias Mas também Tem que Ver E observar Que as oportunidades Estão sendo Buscadas Estão Sendo geradas Em Pernambuco Para que mais uma vez O nosso estado Possa Se destacar Sobretudo Nos demais Estados Do Nordeste Mas principalmente No nosso país Que o nosso estado Pernambuco Ele tem uma faixa De crescimento Até maior Do que o Brasil E maior Do que os outros Estados Isso é fruto De uma política Que se busca O desenvolvimento De uma forma geral Interiorizando O desenvolvimento A atuação De indústrias De empresas Com a redução Da carga tributária Mas o nosso estado Ele Como sempre vem Sua história Se destacando E Também Para Mostrar a todos Rodolfo A gente está Anunciando pelo governo Do estado Pagamento salarial Dentro do mês Para quem nos escuta Pode até achar Algo natural Algo normal Mas isso é fruto De uma dedicação De toda A equipe De planejamento Do estado Para que as contas Do estado Ela pudesse Ter ajustadas E que a gente Vivesse o momento Que estamos vivendo hoje Passamos mais de três anos Aí tentando Ajustar as contas Não contratar pessoal Não ter Um aumento Que pudesse Sacrificar Os cofres Do estado Para que Pernambuco Pudesse alcançar Um acabaticamento E hoje Pudesse contrair Empréstimos Para anunciar Tantas obras Que Pernambuco Vem ter Eu falei Especificamente De Vitória De Vitória De Vitória De Santo Antão Rodolfo Mas Todas as regiões Do estado Estão recebendo melhorias Principalmente Em infraestrutura Nas estradas Que a gente sabe Que era Uma necessidade Antiga Em alguns trechos De Pernambuco Que se comparava As nossas estradas Com as estradas Dos outros estados Mas que Nesse momento Pernambuco Vai mostrar Que é possível Fazer muito mais Num momento De dificuldade De crise Era basicamente Isso Querido Rodolfo Fica à disposição Claro Claro Bom O deputado Estadual Que conversa com a gente Nesta manhã Em destaque Aqui na programação Da Rádio Mais Vida Onde a gente veio Anunciando desde o início Do jornal Henrique Queiroz Filho Destacando naturalmente As ações E também O trabalho feito Durante seu mandato Em especial Durante essa pandemia E já nessa perspectiva De melhora Para o próximo ano Naturalmente A gente também Intensifica Não é deputado A questão Da imunização Intensificar Essa questão De consciência De campanhas De ações Educativas Na população De que É preciso Sim ainda Ter os cuidados Apesar De repente Já terem tomado Duas doses Algumas pessoas A depender da faixa etária Três doses E por aí em diante É pessoal É muito importante Você que ainda Não se vacinou Busque Se imunizar Se proteja Pense na sua família Nos seus amigos Nos seus queridos É importantíssimo Essa imunização É comprovado No mundo inteiro Que é eficaz Não é 100% Isso a gente Há de reconhecer Mas a quantidade De casos De pessoas Que estão perdendo A vida A gente vê Esse momento De redução Por conta Da vacinação A gente não pode Se descuidar Do uso As máscaras Não pode Deixar De higienizar As mãos Se não tem Água E sabão Passe Álcool Para manter Sempre higienizado E evitar Com isso Que você Contraia Essas doenças Não acabou Ela ainda Existe Ela já Está em nosso Meio A de se Reconhecer Que a diminuição Ela É vista Mas Não acabou Pessoal Se cuidem E busquem A vacinação É essencial Para a gente Manter a nossa vida Sem dúvida Deputado estadual Henrique Queiroz Filho do PL Conversou conosco Nesta manhã De terça-feira Aqui no Jornal Mais Da Rádio Mais Vida FM Agradeço mais uma vez Pela atenção E por essa oportunidade Deputado Eu que agradeço Jesus abençoe a todos E que nos ajude A superar Todas essas dificuldades Forte abraço Amigo querido Rodolfo Um abraço A todos e todas Até a próxima